Brilhar, gritaram me parar, mas é pra vão me pegar Peme prota de não dó, branco recalcado com inveja que o parque tá foda De timor no pijete esprano, uma de cinquenta grama Fatorando muita grana, tem uma de cem cara lá fora Vendedora fica e chora, tem nada a reclamar Se eu vou na minha parte, é entre eu Melhoria pra minha família, a tividade não marca a boca